Dois acusados de matar e queimar o corpo de uma vendedora depois de sair com ela de uma boate foram transferidos do Rio de Janeiro para João Pessoa, onde aconteceu o crime. Bruna Drills aí, na sua tela. Aeroporto de João Pessoa. O homem de camiseta rosa que aparece conduzido pelo policial é Wagner da Chaga Silva, o bebê. Nesta outra imagem podemos ver Jobson Barbosa Jr., o Juninho, que está de bermuda. Os dois são suspeitos da morte da vendedora Viviane Crisley. A dupla foi presa no Morro do Acari, no Rio de Janeiro, e transferida para João Pessoa, onde o crime aconteceu. 19 de outubro, antes do assassinato, o circuito de segurança desta boate flagra o momento em que Viviane sai, acompanhada dos suspeitos. O terceiro homem é Alex Romando Santos, o primeiro acusado preso pela polícia. Depois do crime, os cúmplices fugiram de ônibus para o Rio, mas Alex permaneceu em João Pessoa. Mostra! Você tenta destruir nossa família, seu irmão! Seu irmão! Seu irmão! Ela tinha 29 anos, foi assassinada e teve o corpo queimado. O corpo foi encontrado irreconhecível em uma mata. A polícia só desconfiou que pudesse ser de Viviane porque, ao lado dos restos mortais, estavam o cartão de crédito e as roupas da moça. Alex nega o crime. Diz que Juninho e Bebê agiram sozinhos. Ele afirma que foi para casa e só soube depois, por intermédio de conversas com esses outros sujeitos, que eles tinham matado Viviane. Juninho e Bebê confessaram o assassinato. Em depoimento, Alex contou à polícia que os amigos disseram que mataram a vendedora porque ela gritava muito, pedia desesperadamente para ir para casa. Mas esta versão ainda vai ser melhor apurada no decorrer das investigações. No dia seguinte à morte de Viviane, os suspeitos ainda deram uma festa na casa de Alex, regada a bebida e mulheres.